Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, eu vim deixar meu carro ali na Racetech, eu aproveitei pra dar um alô pro Suério aí, ver como é que tá a empresa dele, né, Sushi Taquera, sempre somando com a gente aí, amigo pessoal, amigo pessoal também da família do meu pai, ó o bichão aí, já sai já. E aí, pai? Oi? Toquinho do Corona aí. Como é que tá as vendas aí, tá indo? Tá tudo fora, tá a fila aqui. E você mesmo que faz as entregas, cara? Tá, tem um monte de motoboy aí. Mas você faz os pedidos lá, cara? Tá, quer olhar ali como é que tá ali, não? Dá pra ver? Tem moto aí, cara? É. Caraca, agora tudo delivery agora, galera, ó. Aí sai toda hora, todo momento aí, ó, rapaziada. Opa, trampar, pai? É. Aí, ó, os pedidos já tá tudo feito aqui. É isso aí, não para, hein? É, tem, mano. Tem pedido aí. São quantos hoje? Caramba, tudo isso? Claro. Chega a gente ligando, reclamando que tá atrasado? Ah, alguns ligam. Dei, tu, dei, tá atrasado. Mas ele tá no corre, faz pra você ver. Aí tá dando tudo certo. É isso, galera. Se eu chiquei a cara, vamos dar uma olhadinha aí e tamo junto. Eu, voltando pra casa, né? Eu passei no mercado já. Amanhã eu vou lá na senhora, né? Na avózinha do menino que eu... Só acompanhar o canal que vocês estão ligados. Eu já passei aqui no mercado pra comprar umas coisinhas pra levar pra ela. E eu vou ver essa semana também a questão da geladeira pra ela, né, Félix? Vamos ver como é que ela tá. Acho que no momento de crise a gente tem que pensar nos mais debilitados, nas pessoas que a gente conhece, que tá por perto, né? Então se você puder fazer alguma ação aí na sua quebrada, seu vizinho, sua família, aquele primo desempregado, acho que agora é a oportunidade que você tem de unir as pessoas, sabe? Às vezes você tem aquele tio que você nunca falou, sua prima que você brigou, seu irmão. Acho que é a oportunidade de você mandar oi, minha filha, tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Perdoe, mano. Não vamos levar nada dessa porra aqui não, velho. Nada. Não vamos levar um real, dinheiro, fama, carro. Não vamos levar nada, Félix. Então manda aí essa mensagem, pô. Eu acho que esse vídeo, essa parte aqui é pra você mandar uma mensagem pra aquele cara que tava devendo pra você, pra aquela pessoa que quer te queimar, né, quis te queimar, pra aquele primo que vocês brigaram por algum motivo fútil, sua tia que quis a herança e brigou. Isso que é o momento de você perdoar e fazer sua parte, né? Não tem aquele sentimento, ah, eu não vou fazer porque ela não vai me tratar mal. Você fez sua parte, irmão. Se ela fazer a dela, o problema é dela. Você fez a sua. Então manda aquela mensagenzinha. Tá precisando de algo? Minha mãe ia na minha prima Simone que mora comigo. Isso foi minha prima Simone que falou, né? Minha mãe também falava. Minha mãe ia lá, comprava um quilo de frango e levava pra minha prima Simone que mora comigo. E minha mãe sempre falava, olha filho, ela sempre falava, nossa madrinha, você sabia que tava, parecia que tava, veio de Deus porque tava faltando aqui também. Então, galera, às vezes é um ato, irmão, sabe? Às vezes você acha que não tá precisando, mas tá sim. Esse é o momento aí de você fazer essas paradas, mano. Ajude o próximo, mano. Federiza, Félos. Dessa vez eu tô levando algumas frutas, galera, que eu vi que a senhorinha não tinha fruta. Ela falou que até a fruteira dela tava servindo pra, como móvel, não como mais frutaria, né? Então eu sou meio ruim pra fazer compra de casa, né? Então eu tô comprando uma maçã, uma banana, um leite. Comprei papel higiênico também. Comprei algumas coisas que eu acho que uma família precisaria em casa, né? Detergente também. Comprei umas bolachas também. Leite. A brisa de uma criança assim. Descarrega a linha! Calma! Tá só descarregado. Você quer um segredo? Quer ajuda? Ó, vou te ensinar. Segura aqui pra você ver. Ó, vou te ensinar. Segura aqui. Cuidado. Cuidado de eu te ensinar. Ó, ó, ó. Segura, segura. Ó, tá vendo pipa? Ó, se você der um tapa pra ele pro lado, pro outro, ó. E descarregando, ó. Ó, pro lado pro outro, ó. Ó, ó. Aí ele vai descarregando. Tá fraco, tô vendo? Mas aí você vai dando um tapinha, ó. Peraí, calma. Você tem que dar tapa. Ó, ó. Ih, você deu tempo, pô. Ele... Mas tá sem força mesmo. Viu? Tá sem vento. Mas aí você segura. Vai lá pelo chão. Ó, agora vai ver vento. Vai ficar sem vento também, né? Acorda. Você quer ser boa no pipa então agora? Claro. É relaxante. Até que o vento mudou também, ó. Ó, ó, ó. Tá vendo? Só nos tapas, ó. Você dá tapa forte, segura. Dá tapa forte, segura. Dá tapa forte, segura. Dá tapa forte, segura. Ó. Ó. Tá alto. Tá sem força. Vai cair? Vai cair. Você dá tapa segura. Tinha que ter um LED ali. É. Na pipa. Tá sem força. Tá sem vento também. Agora vem. A bandeira, ó. Tá sem vento. Tá sem vento. Mas aí você... Embaraçou. Esse daí foi um... Vai cair. Vai cair. O que é o lança aí, Matheus? Onze e meia da noite. E a senhorita saiu no... Tentando colocar um pipa. Gostou de pegar a pipa hoje? Gostei, mas já não consegui. Mas você não gostou de perder, né, mano? Ah, não. Perdeu um pipa, mano. Você sentiu uma raiva de não poder fazer nada? Eu pedi três, né? Três pipas hoje, velho. Como você se sente, depois de velha, aprendendo a pina pipa? Sei lá. Feliz, né? Que aprendi uma coisa nova. Você tá velha, né? Trinta e dois anos? Sim. Trinta e dois. Olha a brisa da menina. É às onze e meia da manhã. Olha a lua. Bonita, né, Fernandes? Adoriza demais a lua. Por que o seu olho tá brilhando? Tá meio jabuticaba, querendo se emocionar. Você também. Hã? Você também. Não, o seu tá, tipo, com quem tá gripado. Não. Sei lá. Tá feliz? Sim. Tá triste? Não. Certeza? Absoluta? Certo. Às vezes eu fico triste. Ah, todo mundo fica triste às vezes, né? É. Mas você tem nós agora, tem que ser feliz. Tem que zoar os outros. Ah, mas eu tô falando pela minha mãe também. Hã? Pela minha mãe. A minha mãe também. Tamo no mesmo barco. E você? Tamo navegando no mesmo barco. Olha eu. Mas a gente se entende. É. Um ajudando o outro. Você vai me ajudar também? Eu vou. Eu fui mais difícil. Eu fui no meu aniversário. Quero ver no meu aniversário o que você vai fazer. Olha o vento agora, o vento, o vento, o vento, o vento. Aí, olha. Tá aprendendo, hein, Matheus? Olha lá. Amanhã você tem missão de vida. Amanhã você vai, ó. Enquanto você... Ó. Ó. Vou ver aqui. Enquanto você... Ouça aqui, né? Ouça aqui, né? Ouve aqui, não existe. Ouça aqui. Amanhã nós não vamos te sossegar enquanto você não cortar cinco pipas. Tá bom. Fechado? Fechado. Meta de vida? Fechado. Então pode dormir já fazendo rabiola, já dorme já na... Aprendeu a dar nozinho já na rabiola? Tá aprendendo aí, ó. Hoje a meta dela é aprender, ó. Vinar pipa. Eu consegui colocar dois seguintes, não foi? Onze e meia da noite, a brisa. Eu comprei um divisorzinho, galera, pra guardar minhas linhas, né? Que tava ficando muita bagunça. Então essas linhas que eu deixo aqui pra utilizar. Às vezes vem a visita, às vezes vem um amigo. Pra quem nem empinar pipa. Eu deixo essa divisória aqui agora. Leva duas cartelas de ouro pra sua casa. Tá. Você tem uma meta amanhã, viu? Você vai dormir pensando nela. Quatro horas. Cinco horas. Quatro horas da tarde começa. O quê? Leva duas cartelas de ouro pra sua casa. Sua mãe. Pega lá. Vou pegar um pouquinho de frio que eu esqueci aqui. Tá, começou aí. Depois você pega. Você voltou. Eu distribuí pipa pra caramba hoje. Ainda tem bastante pipa pra distribuir. Então eu vou fazer manhã, domingão, né? Tendo mais tranquilo. Vou distribuir na comunidade, na quebrada. Vou tentar em outras quebradas também. Onde eu vejo que a molecada gosta de empinar pipa, né? Se sente à vontade empinando pipa da laje. E tem bastante ação ainda pra ser feita, velho. Vou brincar um pouquinho de airsoft. Olha o meu alvo aqui. Periguista do médio, velho. Olha as bochechas dele. Vai ser um alvo fácil, velho. Vamos brincar ali. Vamos ver se você quiser acertar. Agora eu vou ver se vara isso aqui, mano. Eu tô bem de mira, hein? Olha. A bolinha é tão forte que passa o isopor, irmão. Olha isso. Passou esse isopor todo, ó. Cara, e é sólido, ó. Todo na cabeça, velho. Caraca, que arma potente, velho. As esferas são de 4,5mm. Milímetros, né? E, mano, essa é potente. Essa também... Não! Você é louco, brother. Agora eu vou testar essa arma aqui, ó. Ela é de bolinha... Não é de ferro, né? Esferinha BBS de plástico. 6mm. Vamos ver se vara. Vamos ver essas esferinhas aqui. Dá pra ir pra guerra, irmão. Todas na lata, né? No crânio. Olha lá. Dá pra eu ir pra guerra, tio. Pega a visão. Bem na cabeça do médium, velho. Será que varou algumas? Não, não é tão forte. Caraca, não me vai de longe se eu consigo. Talvez ela não tenha tanta potência, viu? Pra chegar lá. Tem. Tá bom, meu. Deformei a cara dele, fio. Ô, galera. 4, 13 e meia da manhã. Tô finalizando o vídeo. Tamo... Tá bem entediado. Tamo... Em casa. Eu tô em casa, tá ligado? Muita gente me julga. Pô, você vai entregar pipa na comunidade, na favela. Faz aglomeração. Eu não sei onde vocês moram, tá ligado, galera? Mas hoje eu tava fazendo, entregando uns pipa, tá ligado? E eu me lembro, mano. As casas aqui, é tipo assim, galera. Cada casa tem um quarto, uma sala, uma cozinha. E no quarto do homem, cinco, seis pessoas, mano. Tá ligado? Então é tipo, irmão, irmã. Filho da irmã, filho do irmão. Quando eu ver, tem seis moleques, tá ligado? Dentro da casa. Como é que esses moleques vão ficar em casa, no quarto e trancado o dia inteiro? Tá ligado? Então é... Aí eu vou na outra, é três negros. Quatro negros, cinco moleques. E as casas é tipo isso. Sala, cozinha, banheiro e os caras dormem amontoado, tá ligado? Isso não é justificativa nenhuma, tá ligado? Mas muita gente julga o pipa, né? Mas o pipa é a única saída. Os moleques... Não é justificativa. Os moleques ficam na rua? Fica. Fica na laje? Fica. Fica no quintal? Fica. Mas eles ficam ali, tá ligado? O problema maior seria se esses moleques fossem pra escola, né? Fossem pra shopping, né? Que tá fechado, mais um exemplo. Fossem pra um baile funk. Parece que eu vi até um baile funk aqui na Zona Leste, velho. Eu vi na televisão algo do tipo, mas eu não vi direito. Vou pesquisar aqui. Muita gente fala, pô, Togoro, você fica estudando no YouTube, né? Fico, mano. O YouTube é uma grande fonte de conhecimento se você pega a fonte certa. E atualmente eu tô estudando sobre comunismo, socialismo, Stalin. Me veio essas paradas pra eu estudar e falava, vamos estudar, mano. A gente tem muito a saber do governo atual da China, da União Soviética, se a gente estudar o passado, né? E me veio a dúvida, né? Por que a China é muito populosa? E antes de eu pesquisar, eu falei, ah, mano, acredito que a colônia na época não era de exploração, era de povoamento. Então, ao invés dos caras saírem explorando o mundo, eles resolveram povoar. Então, acredito que é isso. Não cheguei nessa detalhe ainda, posso estar errado. Mas da dúvida vem a resposta. Da resposta vem o conhecimento. Então, se você tá em quarentena, tá dentro de casa, utilize seu tempo pra você buscar conhecimento. Pra você buscar coisas novas, pra você estudar o que nunca estudou, né? Você aprender o que nunca aprendeu, né? E evita sair na rua. Eu saio na rua, sim. Saio, já volto. Não vou pra longe, sabe? Hoje eu fui, levei meu carro, voltei, só vi o mecânico, vim de Uber na máscara. Passei no Suelho, que é do Sushi Itaquera, voltei. E a molecada entregando pipa aí. Muita gente julga, mas, mano, eu nasci na comunidade, mano. Como é que eu vou explicar? Vou chegar no moleque ali no tapa, irmão, vai pra casa, vai. Aí ele chega dentro de casa, olha pro lado, tem seis dedos dentro de casa. É embaçado, filha. Então, mano, os moleques ficam brincando na frente de casa, fica brincando na frente de casa. Fica no quintal, fica no quintal, fica na laje, fica na laje. Então, eu acredito que o pipa, se eles ficarem ali entre eles, acredito eu que não há problema, sabe? O problema é maior se eles ficarem saindo pra longe, ver pessoas e pegar busão, pegar metrô, pegar trem, né? O problema é maior também se os pais deles também, né? Vêm, pegam o vírus e eles vão pra rua, aí a contaminação é embaçada. É preocupante, muita gente fala, eu prefiro quarentena, economia. Eu fico no meio termo, galera. Eu fico estudando um pouquinho aí do YouTube, fico vendo fontes, né? Eu só vejo fonte de pessoas estudadas, especialistas, biólogos, né? E tem os dois lados, um dos lados é a economia. Tendo a economia baixa vai ter fome, tendo fome vai ter violência, tendo violência é assalto. Tendo assalto, um matando o outro. Consequências, obviamente, que não vai chegar nesse nível, né? Se chegar, se abaixar muita economia, vai ficar ruim pra todos os lados. E também tem a saúde, seu sistema de saúde. Se muitas pessoas com o vírus vai ter mais pessoas nos hospitais, mais pessoas doentes, mais mortes, por aí vai. Então eu tô estudando, não tenho uma opinião formada ainda, eu achei que eu tinha. Mas vendo alguns depoimentos de pessoas especialistas, né? Um falando da economia, outro falando do ficar em casa, eu fico no meio termo, sabe, galera? E eu vejo muito a rapaziada da comunidade aqui que perdeu o emprego. Muitos, muitos. Que vêm de pessoas aqui na porta, ô, compra um gás. Ô, dá 10 real pra eu pegar condução. Eu não nego, velho, tá ligado? Não nego. Obviamente pra pessoas que eu conheço, né? Às vezes vem um cara que eu não conheço, não sei se o cara quer comprar droga e tal. Mas pra trabalhador que eu conheço, irmão, não nego nada. Então eu tô na correria, tô nos meus projetos, projetos pessoais, projetos de cabeça, produzindo um curso, lendo muito livro. Mas quanto mais, galera, muita gente defende o livro como forma de conhecimento. E eu sou a favor que a prática que eu aprendi nesses 30 anos aí que eu cheguei até hoje, vence qualquer teoria, sabe? Se eu apanhei, irmão, eu vim do zero e tô onde eu tô hoje. Então eu acredito que eu sou uma fonte de informação, eu me considero, sabe? E eu quero transformar isso em algum curso pra agregar valor a vocês. Então, quanto mais eu leio o livro, eu falo, pô, eu fiz isso. E não... que nem tem um livro que chama, acho que é amanhecer da manhã. Eu acho que é isso, cara. Que ele sempre fala, mano, pra você ser um cara de sucesso, você tem que acordar 5 horas da manhã. Essa é a teoria do cara. A minha teoria é, não adianta você acordar 5 horas da manhã se você não acordar confiante. Você vai perder pro cara que acorda 2 horas da tarde, acorda igual um leão. Tem 4 horas pra trampar, porque 4 horas o banco fecha, né? Tem 2 horas de trampo, mas o cara trampa mais do que... tá ligado? Então, eu sou muito a favor de você fazer o que ama, não pensar na grana em primeiro momento. Então eu tenho umas teorias diferentes e eu venci do meu jeito. Terminando a mansão, eu vou ter um case, né? Muita gente tem os cases que alugam a mansão lá na Miami, diz que é dele e fala, não, terminei a minha aqui de quebrada, mano. Eu não sou um milionário não, mas eu tenho uma história. Se você se inspira nela e quiser somar com a gente, vem com a gente. Então é mais ou menos isso. Vamos focar nas ajudas, né, galera? Quando eu acordar hoje, eu vou lá naquela senhora da geladeira. A geladeira também tá nas minhas finanças aí pra gente conseguir a geladeira da avó. Vou lá levar uns alimentos pra avó, comprei uma maçãzinha pra ela, uma banana. Eu não sou a pessoa melhor pra dar presente pra alguém nem pra comprar comida, porque a minha comida de marombeira é arroz e frango. Eu como uma fruta ou outra. Mas acredito que esses vídeos aí motivem vocês a ajudar. Igual eu falei anteriormente, esse é o momento da gente se unir. Não é o momento de tacar pedra. Não é o momento de entrar no YouTube e tacar pedra em mim. Em pessoas, julgar o que a pessoa faz. Acredito que não é o momento. Acredito que é o momento da gente ser solidário, pensar mais no próximo. Deixar aquele comentário, obviamente, que agrega valor ao canal. Aquele comentário que produz. Agora, tacar pedra é fácil, mano. Eu vejo a gente errando, irmão. Eu vejo artista errando. Vlogger errando. Youtuber, atleta, vizinho. Imagina, irmão. Se meu vizinho erra, eu tô com a voadora nele, eu sou gusão. Tô fazendo errado, sou bosta. Cude burro. Tá ligado? Então, agora se eu vejo um cara entregando, dando um lápis pra alguém, eu falo, mano, eu elogio até pra motivar ele a continuar fazendo isso. Eu tô elogiando muito a princesa lá na mansão. Eu falo, a menina mudou, mano. Tem todo dia vídeo no canal dela. Eu olho pra ela, ela tá lá editando. Eu olho pra ela, a bicha tá editando. Eu olho pro lado, ela tá gravando. E eu nunca recebi isso de mim, sabe? De alguém, o cara batendo no meu ombro. Porra, parabéns. Tem vídeo todo dia. Pô, parabéns seu vídeo teu Deus, hein, meu vizuoso. Mano, eu sinto no olhar dela o olhar de felicidade do elogio, sabe? E muitas vezes, até eu mesmo, né? Esqueço de elogiar ou nem dou muita atenção ao elogio. Galera, um elogio pode mudar uma pessoa, mano. Pode mudar o mundo. Você não tem noção, cara. Dá um toque, ô. Mãe, obrigado, mãe. Obrigado por nós estar bem. Pai, obrigado, tá, pai? Obrigado pelo arroz de hoje, tá? Pai, você tá bonito hoje. Mãe, a senhora tá linda, né? Irmã, vamos. Parabéns, hein? Mas vamos estudar mais, vamos? Então, galera, um incentivo pode mudar muitas pessoas, sabe? Eu não sou a melhor pessoa do mundo. Eu não sou padre, pastor, trilionário. E muito menos eu sou 100% correto, sabe? Mas eu, todos os dias quando eu acordo, eu fecho os olhos e agradeço a Deus. Às vezes, galera, eu não edito meus vídeos, sabe? Então eu falei, antes de acordar eu agradeço, né? Mas a intenção era... Acabei de acordar. Meu Deus, obrigado pelo meu dia. Obrigado por estar vivo. Vamos pra cima. Pum, acordo. E eu acordo com positividade. Vamos pra cima, né? Finalzinho chato do vídeo aí, mas é pra motivar vocês. Pra incentivar o bem. Incentivar a positividade. Incentivar o bem. Que traz o bem. Mal, traz o mal, cara. Tamo junto, Fideliza.